Come Aqui ó Tem guloso né Davi Açanhado Pega papai, pega Pega Aí meu filho com uns sete e meia Fica em pé e come toda coisa Um empiado só de massa Não Tá muito bom não Pega Como feijão, arroz Só não dá muito Olha É o que cuido dele aqui em casa Mãe dele tá lavando A roupinha dele tá lá No varal É o que cuido dele aqui mais Cuidado de comer Banho, boto pra dormir Menino homem é melhor mesmo que o pai cuidar Pega Davi Pega mais, pega Martiga não é nada papai Aí cai É Martiga Olha Pega mais, pega Tem guloso Davi Aí ó E aí papai Davi Pega Gasgando Dá água Do que a água Aqui ó E aí E aí Davi Pega água Pega Pega mais Pega Pega Tá com o bucho cheio já Pega né